Vamos lá falar do seu segundo mandato, o senhor já está chegando aí, praticamente já está na metade deste segundo mandato e nesse período já deu para fazer alguma coisa, já deu para entregar ações, obras à população? Em 2017, logo quando assumimos, já fomos, já buscamos, já conseguimos alguns recursos que viemos trabalhando nessa parte burocrática e grande parte dos recursos que conseguimos no primeiro mandato de infraestrutura estão sendo executados no segundo mandato. Para citar alguns, na parte de pavimentação, o distrito de São José da Batalha, que é um distrito importante, que tem proporcionalmente a mesma infraestrutura da sede, do município, da cidade, nós conseguimos pavimentar 100% das ruas existentes, com emenda parlamentar do deputado federal Aguinaldo Ribeiro, ao qual eu agradeço. Então, hoje a gente está com o distrito 100% pavimentado, as ruas existentes, tem umas ruas novas que estão sendo construídas, que já estamos buscando recursos para que a gente também possa já fazer pavimentação lá. Então, lá, também no distrito de São José da Batalha, a gente está construindo uma creche para uma creche de primeira infância, essa conseguida com o governo do estado, com o governador João Azevedo, através de também uma interlocução junto ao governo do nosso deputado estadual que ficou eleito agora no último presidente Chico Mendes, e nós conseguimos a creche que já está num estágio avançado de execução, também lá no distrito de São José da Batalha. Estou reformando lá uma praça, que em breve estaremos entregando a população, essa com recursos próprios do município. Lá na comunidade do Bom Fim, estamos executando a construção de uma quadra de esporte, um sonho, um desejo daquela comunidade, principalmente dos esportistas, estamos lá executando a construção de uma quadra de esporte. Lá na comunidade do Olho d'Água, já concluímos a construção de uma academia de saúde e estamos agora na reforma da unidade de saúde. Estamos reformando lá, ampliando e reformando a unidade de saúde, para que possa dar uma assistência ainda melhor, com um local adequado, digno para as pessoas que precisam dos serviços. Então estamos fazendo essa ampliação. Em breve estaremos também iniciando lá uma pavimentação, que inclusive vai passar lá na frente, tanto da academia de saúde, como da unidade de saúde, quanto da quadra de esporte já existente lá na comunidade do Olho d'Água. Vindo para a sede do município, conseguimos construir uma academia de saúde, concluir a praça de eventos, que quando assumi estava apenas iniciada, a gente concluiu a praça de eventos, construímos um canal lá na sede do município e asfaltamos 80% das ruas do nosso município. Inclusive, recentemente, o programa Travessias Urbana, no governo do estado, pleiteamos junto ao governador, ele nos atendeu e conseguimos pavimentar com asfalto 80% das ruas da nossa cidade. Espera aí, é asfalto 80%? Asfalto. 80% das ruas pavimentadas foram asfaltadas. Quando o senhor falou 80%, eu pensei que era calçamento, paralepípado, com asfalto, tudo, mas só asfalto 80%. 80% da cidade está asfaltada. A rua principal e as paralelas estão asfaltadas. Isso deu um embelezamento muito grande na cidade, aumentou a autoestima das pessoas, se sentem em uma cidade bem cuidada, bem organizada. As pessoas que chegam de fora também têm essa visão. Isso também valorizou o comércio, valorizou os imóveis, os imóveis, as residências. Então, assim, foi uma obra muito importante, que eu digo até para a cidade do município, uma das mais importantes que a gente conseguiu até agora, que foi essa parceria com o governador João Azevedo, que nos atendeu. Que esse também teve uma interlocução do nosso deputado Chico Mendes. A população sabe do que nós estamos dizendo. Indo para o povoado de Serraria, estamos lá, reformando um ginásio de esporte, construído há tempos atrás, que nunca teve funcionalidade. Estamos fazendo uma reforma bastante significativa nele. E vamos, se Deus quiser, até o dia 22 de dezembro, agora poder fazer a entrega à população, que será no aniversário da cidade, e nós vamos poder presentear aquela comunidade. Temos outros projetos para o povoado de Serraria, como a construção da Academia de Saúde e a pavimentação, que liga o povoado de Serraria até a PB228, no percurso de um quilômetro e meio, já com recursos indicados pelo deputado federal Aguinaldo Ribeiro, junto ao orçamento da União para o ano de 2023. Esperamos que realmente a gente possa fazer esse grande benefício para o povoado de Serraria, que é a ligação do povoado até a PB, no percurso de um quilômetro e meio, que nós possamos pavimentar, levando uma mobilidade melhor para as pessoas que moram lá no povoado de Serraria. Até porque, pelo período chuvoso, lá tem um solo argiloso, que no período chuvoso fica muito ruim o transo das pessoas poderem se locomover de moto, e vai escorregando aquela lama que fica. Então, a gente tem esse objetivo de poder tirar a comunidade do isolamento nesse período de chuvoso, que fica um pouco dificultoso para as pessoas terem a sua locomoção. Indo lá para a comunidade de Lagoa de Onça, Ambuzeira e Burriga, que são três comunidades vizinhas, próximas, que se interligam uma com a outra, a gente está construindo lá uma UBS tipo 1, das maiores, inclusive vai ser a maior do município, uma obra no investimento de mais de um milhão de reais. Então, assim, são várias ações que, totalizando a soma de todas essas obras que eu mencionei aqui, elas ultrapassam o valor de oito milhões de reais. Então, um investimento significativo para o município, 0,6 município pequeno, que nós estamos realizando neste momento lá no município. E, fora isso, que já estamos executando, temos já previsto no orçamento para o próximo ano, 2023, assim como eu falei da ligação do povoado de Serrari até a PB 228, várias outras emendas indicadas no orçamento para a construção de pavimentações nas demais ruas, da sede do município, de São José, do próprio povoado de Serrari. Então, eu tenho um compromisso, um objetivo, que até o final do meu governo, tanto a sede do município, quanto o distrito de São José da Batalha, quanto o povoado de Serrari, ficar com as suas ruas 100% pavimentadas. Esse é um objetivo que eu tenho e que estou trabalhando nessa perspectiva, para que nós possamos, até o final do nosso governo, deixar a infraestrutura dos dois distritos e da sede do município totalmente organizada, para que o próximo gestor não vá ter muita preocupação nessa parte, que ele possa já trabalhar em uma outra vertente, em uma outra área, porque nós vamos estar deixando o município organizado na parte de construção. Além disso, construímos na sede do município um estado de futebol. O município, quando eu assumi, não tinha sequer um campo. Fizemos a desapropriação de uma área, que já tinha sido um campo, mas que estava fechado. Desapropriamos, pagamos e busquei o recurso, uma emenda também do deputado Aguinaldo, que tem sido um grande parceiro do Salgadinho. Então, ele destinou o recurso e a gente construiu o estado de futebol. E já destinou um outro valor para que nós possamos ampliar. Nós construímos o estado, fizemos a parte de muro, de alambrado, e a segunda parte agora será a questão de grama e arquibancada, vestiário, para que nós possamos completar, de fato, o estado de futebol. Também ele já colocou um outro recurso para o campo de futebol lá do Distrito Sanzar da Batalha. Isso para que nós possamos, se possível, gramar e colocar um alambrado lá, para que a gente possa oferecer condições dignas aos esportistas do nosso município. Assim como sou, gosto do esporte. Então, assim, a gente está lá e eu tenho valorizado muito o esporte, a cultura. Agora mesmo estamos realizando o campeonato municipal com todas as equipes do município. Então, o momento de você poder fazer com que as comunidades se encontrem, socializem.